Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha, é como o verão Quente o coração Saudade de repente Para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem E estimar no olhar E vai ver, tem que ser Nunca tem quem me amar Hoje sim, diz que sim Já parei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vim Vim, deixa então Falo só Diga o céu Mas você vim E vai ver, tem que ser Você viu só que amou, nunca vi coisa assim Nem passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Que passa de repente para ver a menina que vem Ela vem e sempre tem esse mar no olhar E deve ter que ser, nunca tem quem me amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar Peço, mas você não vem, 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 vem Deixa então, fala só, diga ao céu, mas você vem Obrigado!